Olá, Cassiano Btecourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã, do dia 10 de 8 de 2023. Aqui embaixo na descrição nós temos o vídeo da organização do canal, que é bem importante, especialmente para a galera nova, bastante gente entrando. Então ali ajuda a entender como funciona o canal. Está super fácil, só para de fato, tem muita coisa diferente, então aquilo ali ajuda a compreender. Não tem nada de cobrança, de nada. É tudo grátis. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião. Sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia negativo para o portfólio, volume baixo. Nenhum sentido, estamos na Twilight Zone. Estamos em Nárnia, estamos num mundo onde as coisas acontecem ao contrário. Não vejo qualquer racional o que tem acontecido. Mas a tranquilidade aqui, o zero preocupado vem justamente do fato de que com o tempo passando, a realidade acaba se impondo. A gente viu isso em inúmeras ocasiões aqui no canal. Então, basicamente, é uma abertura para aumento de posição, diversificação de posição para quem está com caixa. Eu estou com caixa bem apertado, então não tenho muito o que fazer nesse momento. É basicamente aguardar. Acontecimentos, a gente teve a informação de que o settlement financeiro, o fechamento daquele embrólio, daquela questão toda de compra da Boa Vista pelo Equifax, deve ser resolvido 100% com a resolução financeira, ou seja, o recebimento financeiro por quem tinha ação do Equifax até o dia 15 do 8. Então, temos mais cinco dias até finalizar aquele processo. Primeiro, a bateria dos resultados da Mad Max Week, da semana Mad Max, que acontece nessa semana, pelo número de resultados aí. Todas foram liberadas ontem, todos os shorts e reels, já no canal e no Instagram. Então, aqui no Instagram, a gente sempre faz uma avaliação. A gente sempre faz. Recentemente, a gente começou a fazer uma avaliação prévia do resultado, olhando por cima do resultado, antes das análises, só para dar uma noção do quão casado ou não está com a tese de investimento colocada no canal. Então, a gente já tem todos os shorts e reels, os videozinhos com menos de um minuto aqui no canal e no Instagram do canal, que é o arroba investir com sim. Busca por imóveis, dobra depois da mudança da regra do Minha Casa Minha Vida, isso informações da Caixa Econômica Federal. O Lira dizendo que o governo vai ter que forçosamente debater a reforma administrativa, um andamento bem positivo para o fiscal. E isso daqui, acho que colabora com o alinhamento da fazenda e deixa o restante do governo bem incomodado, imagino eu, mas as coisas são o que elas são. Petróleo atingindo a máxima desde janeiro. A gente acompanha, mas essa pontada de curto prazo não quer dizer muita coisa estruturalmente até que a gente tenha uma continuidade dos preços nesses níveis. Vamos ver como é que oscila. Mas, a princípio, afeta muito mais negativamente a operação da Petrobras aqui no Brasil, que não tem a possibilidade nesse momento de aumento de preço. Então, está ali cobrindo esse diferencial. Dependendo de quanto tempo isso ficar, a gente começa a ver alguma coisa estrutural a mais. A gente tem um nível de redução da liberação de venda de diesel por algumas distribuidoras, mas isso daí tudo tem que ser... No curtíssimo prazo não tem muito efeito, a gente tem que justamente acompanhar como fica no médio e longo. Fusão entre Aliançonai e BR Malls deve se chamar ALUS, só atitude de curiosidade, Porto Belo iniciando a operação em nova fábrica nos Estados Unidos, a República Dominicana abrindo mercado para a carne suína e bovina brasileira, que obviamente acaba afetando outras operações, mas o vínculo pra gente aqui é com a Minerva, mais uma abertura de mercado, JF, a controladora da JBS, reduzindo fortemente o pagamento do acordo de leninência por corrupção, mostrando novamente que no Brasil a justiça não funciona para todo mundo igual, certo? Resultados? A gente tem ontem divulgado o portfólio, Rodontoprev, Ultrapar, Minerva, Banco do Brasil, Oceanpact, MRV, Guararapes, NeoGrid e Cogna, e resultados em geral. E agora se preparem, Smartfit, Miley, Metal Leve, Randon, SLC Agrícola, Grupo Mateus, Wilson & Sons, desculpa, mas estou convertendo aqui os códigos na cabeça, Login, Yoshimaxion, Unifique, Lavi, Alupar, Profarma, Allied, Banco Pai, Nap Vida, Positivo, Mitri, Elemidia, Demil, Varejo Farmacêutico, Marisa, Rossi, Blau, Farmacêutica, CSU Digital, Soma e Redidor. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Zempia, Multilaser, a Oceanpact, a Guararapes, a Engie, a Cogna, a Engie que teve análise de verdade colocada no canal ontem, Cogna, Neo Energia, CS Educacional, Cruzeiro do Sul Educacional, Lojas Renner, Azul, Pets, Edux e Nelgrid. Assim, o mercado está completamente fora da casinha. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e segue aí uma cacetada de Shorts e Reels no final do dia hoje também, a gente deve ter mais uma análise, e Shorts e Reels no final do dia, dado que a gente tem mais uma divulgação de uma cacetada de ativos, hoje aí começa finalmente a dar uma aliviada, passamos pela parte pesada da Mad Max Week. Valeu galera, beijão! E aí